Bom dia a todos. Bem-vindos ao Macro Day 2022. Vocês que estão aqui presencial e vocês que estão nos acompanhando online. Meu nome é Marta Leonardo, sou sócia do BTG Pactual e é uma honra estar aqui com vocês conduzindo esse evento. Bom, tem alguns secados. Esse evento é carbon free, resíduo zero, e faremos upcycling de todo o material utilizado no evento. Sobre a agenda da manhã. Vamos iniciar com William Dudley, falando da economia americana. Na sequência, vamos ter um painel sobre bancos públicos, com a Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal, e Gustavo Montesano, presidente do BNDES. E encerramos esse bloco da manhã com Roberto Campos, presidente do Banco Central, falando sobre política monetária. Todos os painéis que foram autorizados estarão amanhã no YouTube do BTG Pactual. E para darmos início ao dia de hoje, eu tenho a honra de chamar ao palco nosso chairman e senior partner, André Esteves. Bom dia a todos. Prazer estar aqui abrindo mais um Macro Day com vocês. Eu acho que não podia ser mais pertinente o timing desse nosso evento. A gente vive um momento muito interessante globalmente, e também aqui no Brasil. A gente vive a maior pressão inflacionária dos últimos 40 anos, nas economias centrais, na inflação de mais de dois dígitos na Europa, inflação acima de 9% nos Estados Unidos, um realinhamento de preços de ativos financeiros, o que naturalmente traz um debate importante sobre para onde nós estamos indo. Aqui no Brasil, estamos há pouco mais de um mês de eleições gerais, o que naturalmente enseja um debate sobre modelos econômicos, sobre o que vai acontecer ao longo dos próximos anos com esse marco político tão relevante. Então, a ideia aqui do BTG, diante de momento tão relevante, é trazer o debate técnico, transparente e rico, sem muita firula, sem muito entretenimento. Eu acho que a ideia aqui é discutir tecnicamente o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, ou quais são os riscos e oportunidades que estão na frente de nós, investidores, líderes corporativos, e opinion makers, aqui no mercado nacional. Então, acho que vamos ter vários painéis interessantes ao longo do dia. acho que as relevantes lideranças políticas e econômicas vão estar aqui debatendo com a gente, e a gente vai procurar trazer, como eu disse, de modo transparente, técnico e profundo, um pouco do que pode acontecer e de que nos espera à frente ao longo dos próximos meses.